o salve família aqui ó debaixo do pé aqui ó tá pra ver aí o que é o brinco de viúva a família olha um pequeno vídeo aqui pra mim só pra olha tirando o pé pra mim aqui ó ó eu desencarregue a água enche a bacinha dessa coloquei na geladeira bem geladinha é boa um olha pra me tirar aqui ó olha família mas é isso aí família tem só um pequeno vídeo aqui postar no facebook família se inscreve no canal dá um like e compartilha olha que paisagem aqui é conexão com Deus total saiba 100% conexão com Deus nessa natureza aqui ó olha tá vendo família aqui ó quem concordar comigo dá um like e se inscreve no canal beleza fazer só um pequeno vídeo aqui só pra mostrar aqui só pra aqui ó o cachorro aqui misérico olha o cachorro aqui ó uau uau cadê tu menino? ele ali ó olha a família aqui ó parece que pede brinco de viúva mandei azetona, azetona, sei lá é isso aí família eu já peguei aqui é fazer só um pequeno vídeo só pra encontrar aí um pouquinho aqui já peguei água, carreguei água família se falta não água olha hum ó família tá vendo? é isso aí família eu vou parar aqui o vídeo aqui que eu vou pegar mais né beleza? família dá uma força pro canal se inscreve no canal compartilha beleza? na tela é articulista e corporesta é um rio de leite é rabancelha de cuscuz olha e não precisa resmungar nem calcular nem xinga não olha azetona hum olha hum beleza? na tela olha hum 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 hum